Um terror em uma rua. Motorista é rendida por bandido. O homem rouba o carro. E dentro está a filha da vítima. Esse é um grande medo que nós pais temos. Uma menina de 12 anos. A mãe da garota foi arrastada. Olha só. A vítima entra em desespero quando é surpreendida pelo assaltante. No banco de trás do veículo estava a filha da mulher, uma criança de 12 anos, que foi levada pelo bandido junto com o carro. A câmera não conseguiu registrar imagens do rosto do assaltante, que conforme o relato da vítima, seria moreno, de estatura mediana e magro. Ele usou uma faca para cometer o crime. Polícia que montou o cerco diante da informação e patrulhou toda a região. Acabaram por encontrar depois a garota. Foram vários minutos até ela ser localizada. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista que passava ainda pela região do Jardim Tabaitê viu a menina de 12 anos no meio da rua, desnorteada, sem saber para onde ir, o que fazer, em situação de pânico. Parou então, a acalmou, soube da história e avisou também a polícia. A menina então foi resgatada e os militares continuaram com o cerco por toda a região. Até o automóvel, por fim, ser encontrado nesse ponto aqui, num conjunto Santa Felicidade. A polícia agora está investigando para tentar identificar esse indivíduo.